ELEIÇÕES 2012 Primeiro, boa noite. Queria agradecer à Folha Dirigida a oportunidade de estar aqui. Acho que esse debate é importante, a gente poder discutir com a população as coisas da nossa cidade. Eu sou prefeito há quatro anos. Eu acho que ao longo desses últimos anos o Rio de Janeiro melhorou muito. Essa cidade era uma cidade que só olhava para trás, incapaz de se projetar para o futuro, de ter projetos. Uma cidade que passou muito tempo se lamureando, sofrendo com aquilo que foi um dia. E com autoestima lá embaixo. Eu acho que hoje o quadro do Rio de Janeiro é muito diferente. Essa cidade olha para frente. Tem desafios e oportunidades fantásticas diante de si. Recuperou a sua autoestima. Isso não é à toa. É porque eu acho que a gente ao longo desses anos na prefeitura, trabalhou em parceria, deixou de usar a prefeitura como um espaço de luta política permanente. Organizou a casa. Hoje a prefeitura voltou a investir, voltou a prestar serviços de qualidade. Integramos a cidade, buscamos fazer com que a cidade ficasse uma cidade menos dividida do que ela era no passado. Agora eu tenho muita consciência que falta muito para fazer ainda. É por isso que eu apresento o meu nome de novo, para se eu puder ter a honra de governar essa cidade por mais de quatro anos. Então a gente vai falar já de propostas. Quais são os principais projetos do senhor para valorizar o servidor? O senhor os considera hoje bem remunerados e que avanço o senhor já conseguiu nessa área? Olha, primeiro, é óbvio que você fala assim, bem remunerado. Isso bem remunerado, comparando com a média brasileira, com aquilo que é a realidade brasileira, o servidor da prefeitura é muito bem remunerado. Ao longo desses últimos anos, todo ano a prefeitura do Rio aplicou o reajuste, o IPCAE. Nós mantivemos todos os direitos e garantias dos servidores, todos os benefícios que os servidores tinham e criamos novos benefícios. Vou dar um exemplo de um novo benefício no Previo Rio, o Rio Bilingue, que permite o servidor que ganha até cerca de cinco mil reais matricular seu filho num curso de inglês, e a prefeitura e o Previo Rio paga completamente essa conta. Uma quantidade enorme de cartas de créditos, de cartas de crédito liberadas ao longo desse período. Mantivemos medidas importantes como a não cobrança dos inativos. E mais importante, capitalizamos o fundo de previdência da prefeitura, dos servidores da prefeitura que tinham sofrido um rombo em 2007, quando da criação do FUNPREV. Então a gente capitalizou hoje o déficit atuarial, o cálculo atuarial do fundo de previdência dos servidores da prefeitura do Rio, do FUNPREV, não tem mais déficit. Então essas são medidas importantes que sanearam as contas do FUNPREV e, além disso, fizemos um acordo de resultados. Todo servidor da prefeitura hoje, ou pelo menos 80% deles, trabalham com um acordo de resultados, que é um estímulo, não perdeu nenhum benefício, ainda tem um acordo de resultados com a possibilidade de ganhar um 14º, 15º salário. Estatizamos quase 20 mil servidores, seletistas tinham muito tempo, pessoal da Guarda Municipal, que foi um avanço enorme. Contratamos quase 40 mil servidores ao longo desse período, estatutários, por concurso público. Então, enfim, foi um governo que, só para você ter uma ideia, o governo que me antecedeu contratou só 7 mil servidores. Só na educação foram 18 mil professores contratados para trabalhar na educação, para cobrir esse déficit que a gente tinha na educação pública. E que medidas o senhor pretende implementar para melhorar a qualidade do ensino? Eu vi que o senhor, por exemplo, já disse que pretende levar o RIA a ser o primeiro lugar no IDEB até 2016. Existe, por exemplo, uma proposta de ampliar a rede, principalmente nos locais onde há a maior demanda de alunos? É, importante uma coisa na rede municipal, a gente é a maior do Brasil, essa coisa a gente não cansa de repetir, porque é importante a maior do que a da prefeitura de São Paulo. Agora, tem um dado interessante, que é um movimento demográfico, a quantidade de alunos na rede tem diminuído. Então, agora você tem problemas em algumas áreas da cidade, principalmente na zona oeste, ali há necessidade de novas escolas, em outras áreas da cidade não, não é um problema. Então, eu acho que a gente tomou medidas importantes de educação, a primeira delas muito simbólica, acabar com a tal da aprovação automática, que era aquela maluquice da criança que estuda e aprende e passa de ano, a criança que não estuda e não aprende passa de ano também, a gente acabou com a história. Introduzimos a partir daí, com a competente secretária Cláudio Cochim, provas bimestrais, aula de reforço, fizemos no ano que não tem a prova Brasil, fizemos a prova Rio, calculando o IDRio, que é um IDEB próprio nosso. Introduzimos as escolas do amanhã, que é um programa para as áreas socialmente mais vulneráveis da cidade, aula de inglês para todos os alunos da prefeitura. Houve um trabalho fantástico na educação, o cartão Família Carioca ligado a desempenho na escola, a presença de pais na reunião de escolas. Foi tão bem feito o trabalho que a gente partiu hoje, no primeiro segmento somos o terceiro IDEB entre as capitais do país, no segundo segmento o quinto IDEB. E se contar, somar todo mundo que está na nossa frente, nos chega perto do número de alunos que nós temos na nossa rede municipal. Mas existe essa possibilidade de expansão, então, da rede? Existe a possibilidade de expansão da rede. O que nós vamos fazer no eventual segundo governo é, primeiro, nós temos 250 escolas em horário integral. A gente pretende chegar a mais de 250 mil alunos em horário integral. Isso é algo fundamental. E, para isso, obviamente, você tem uma necessidade de expansão da rede. A gente dobrou a oferta de vagas públicas em creches, através do Espaço de Desenvolvimento Infantil, os EDs. Nós fizemos 30 mil vagas e queremos fazer mais 30 mil. Então, nós construímos, até o fim do ano, vão ser 135 novos EDs em quatro anos. Nós vamos fazer mais 120 EDs. Então, é um conjunto de propostas muito amplo, muito grande, para melhorar, de fato, a educação do Rio. O senhor falou dados dos concursos realizados pela Prefeitura e, até o meio desse ano, mais de 26 mil contratações tinham sido na área de educação. Essa área vai continuar sendo uma prioridade no eventual segundo governo do senhor? Sem dúvida. A educação é a área, eu diria até que é um pouco maior que isso. Cerca de 30 mil desses 40 mil servidores chamados, 32 mil são da área de educação. Então, não tem dúvida que é a área que demanda mais pessoal. Na saúde, nós contratamos 4.500, outros 2.500 são na Guarda Municipal. São as três principais áreas. Eu não estou aí nem incluindo, não tem nem nessa conta com o Lube. Os números da Colube, que não estão aqui, são bem maiores do que esse. E me faltam aqui esses números. A secretária Cláudia Costin já anunciou que o senhor teria autorizado um concurso para Professor 1, que seria de História e Português, e também Professor 2. Isso seria para esse eventual segundo mandato, ou ainda nesse? A gente não parou de fazer concurso para Professor, não parou de chamar Professor. O papel que eu mais assino é de nomeação de Professor. Então, nós vamos permanentemente, a gente não vai admitir que a Prefeitura do Rio tenha déficit de professores em sala de aula. Então, a gente vai continuar investindo pesado. Quem é Professor pode ter certeza que os próximos anos, serão anos de novo de muita oportunidade para quem é Professor. Nesse concurso anunciado, seriam quantos contratados? E eu vou te ficar te devendo esse número. Mas aí a Cláudia pode informar isso. Mas ali na educação tem demanda, eu autorizo. Vamos continuar contratando. A Prefeitura acabou de suspender um concurso para auxiliar de creche, devido ali a um questionamento do nível de escolaridade, atualmente a nível fundamental. E o Ministério Público defende que seja para professores das vagas. O CEP, ele alega que o que está acontecendo, na verdade, é um desvio de função. E, em suma, como isso vai ser solucionado? A gente tem que discutir essa questão. Quer dizer, pela primeira vez, as creches do município funcionavam sem professor. Então, pela primeira vez, nós contratamos professores nos espaços de desenvolvimento infantil para cumprir determinações da legislação, e que é muito importante nessa fase, especialmente das crianças. Então, nós suspendemos esse concurso agora. Vamos analisar, olhar, observar, enfim, buscar atender aquilo que de melhor for possível. Existe uma possibilidade de se alterar essa escolaridade? Vamos analisar isso. Ainda não há nada definido. Não há nada definido. E quais são os projetos para a área de saúde? O senhor já tem falado que deseja ampliar o programa Saúde da Família. Essa é a principal proposta? Olha, a gente fez muita coisa na saúde. Agora, de novo, é a área que falta mais fazer. É a área que mais demanda da gente. A gente pegou uma situação caótica. Eu dobrei o orçamento da saúde. Saímos de 1,8 bi para 4 bilhões. O orçamento da saúde estava no piso constitucional 15%, fomos para 25%, é o mesmo orçamento hoje da educação. Então, é um investimento muito grande. Construímos cinco novos hospitais. Fizemos, até o fim do ano, serão 70 clínicas da família. Já fizemos 67. Fizemos cinco centros de emergência regional. 13 UPAs na cidade do Rio de Janeiro, que somadas com a do Estado, dá um volume necessário de UPAs para a cidade. Então, a gente quer continuar investindo. A nossa prioridade é sempre a atenção básica. Então, a gente vai fazer mais 70 clínicas da família. Portanto, expandindo ainda mais a rede para poder chegar no caminho adequado. E esse sistema funciona por meio das organizações sociais e todos os concorrentes do senhor se mostraram contra esse modelo. O senhor acredita que todos eles estão enganados com relação à efetividade das UAS? Olha, como é que funcionava na prefeitura? Funcionava com cooperativa. Não era concursado, não era concurso público estatutário. Eram cooperativas. Tinha um boliviano, um colombiano, um sujeito esquisito que mandava na cooperativa. Era uma espécie de prefeitura terceirizada, de secretaria de saúde terceirizada. Então, acabamos com isso. Então, o que a gente faz hoje é a contratação por UAS. Nessa atenção básica, né? E essa contratação é feita mediante chamamento público, uma espécie de concurso público. As pessoas têm carteira assinada, fundo de garantia, direito a férias. Se comparecer o trabalho, recebe no fim do mês. Se não comparecer, a gente demite. Então, é um modelo que a gente tem de adequado. Não para ser só esse. A gente tem feito um sistema misto, em que a gente contratou a sua nação de São 4.500. Quero lembrar aqui, o que o prefeito me antecedeu no seu governo, contratou 7 mil funcionários públicos no total. Eu contratei 40 mil e desses 40, 4.500 foram para a saúde. Além do que a gente contratou a VOS com concurso público. É uma espécie de concurso público. Não é um concurso público tradicional, mas é um chamamento público. Então, a gente vai continuar expandindo essa rede. Com relação a isso, o Supremo Tribunal Federal, em decisão recente, ele reiterou que cargos inerentes aos serviços de saúde prestados dentro de órgãos públicos, por terem a característica de permanência e de caráter previsível, devem ser atribuídos a servidores admitidos por concurso público. A manutenção das contratações VOS, na opinião do senhor, vai de encontro a essa decisão do STF? Não, essa decisão do STF é específica para uma ação que o Ministério Público moveu contra a Prefeitura, ou o Sindicato dos Médicos, desculpa, moveu contra a Prefeitura no governo que me antecedeu por causa das cooperativas. Então, não diz respeito às OAS, respeito a essas cooperativas que a gente já acabou. Portanto, ela é uma decisão que só consolida aquilo que a gente já imaginava, o absurdo que se fazia com essas cooperativas na Prefeitura do Rio. O que nós fizemos com as OAS foi aprovar uma lei na Câmara, criar regras muito claras, criar uma espécie de concurso público, ou seja, é um processo completamente diferente. Então, não vai de encontro ao contrário. O Tribunal de Justiça aqui do Rio, na semana passada, também julgou, por acaso, uma ação que havia sido movida pelo Ministério Público contra as OAS, favorável às OAS. Só para encerrar essa questão das OAS, em debate sobre as OAS promovidas pela Folha dirigida em 2009, no início, então, da implementação desse sistema, o vereador Adilson Pires, líder do governo na Câmara, e hoje candidato à vice do senhor, ele afirmou que o desejável é que a gente construa um processo no Rio que permita, em algum momento, ter toda a área de saúde atendida por quem faz concurso, inclusive os agentes comunitários de saúde. O caminho que está sendo traçado pelo governo do senhor é também nesse sentido? Eu sou a favor de concurso público para tudo. Eu acho que não pode ter a gente indicando, mesmo quando há um sistema de gestão compartilhada. Então, no sistema de gestão compartilhada, tem que haver concurso público também. A gente vai cada vez mais buscar aprimorar isso. Mas ele diz que seria toda a área de saúde. Caminha para isso? Mesmo na gestão compartilhada, fazer concurso público. Não há problema nenhum. Além da área de saúde e educação, tem outros setores que o senhor já tenha detectado um déficit de pessoal e tem programado aí concurso para essas áreas? Olha, a Prefeitura do Rio cresceu muito. Então, você vai ter mais guarda municipal sendo contratado, você vai ter... com o LUP tem sempre concurso. São as que operam em escala com muita gente. Mas a gente tem demanda, além da saúde e da educação dessas áreas, você tem demanda por arquitetos, engenheiros, agentes administrativos. São essas funções básicas que a Prefeitura precisa de mais gente trabalhando, sim. Nós vamos fazer muito concurso ainda. E esse ano foi promulgada uma lei de autoria do vereador Jairinho sobre concursos públicos. Só que essa lei está sendo questionada pela Prefeitura em decorrência de inconstitucionalidade. Caso o senhor seja eleito e essa lei seja derrubada, de fato, o senhor pretende enviar à Câmara um projeto para uma lei completa sobre concursos. Não tem o que fazer. Quer dizer, a lei, infelizmente, é muito ruim. E nós estamos contestando ela judicialmente porque é um absurdo a legislação aprovada. O vereador Jairinho é uma pessoa que eu respeito muito. Tem belas iniciativas. Nesse caso, ele errou. E como o Rio de Janeiro pode aproveitar as oportunidades que vão ser oferecidas pela realização desses grandes eventos no Rio até 2016? Olha, isso é um momento fantástico. Primeiro, são coisas que não surgiram do nada. teve muito trabalho, muita dedicação para se encontrar essas alternativas, essas saídas. A gente fez isso com muito esforço ao longo dos últimos anos. E esses eventos, esses grandes eventos, significam grandes oportunidades para a nossa cidade. E não é olhar para o evento esportivo em si. Mas quando você tem uma Olimpíada, uma Copa do Mundo, quando você ganha esse grau de centralidade da cidade no mundo, os investimentos vêm, as oportunidades vêm. Portanto, é um ano de muitas oportunidades para a cidade e de muitos desafios. A gente pode, em se aproveitando bem das Olimpíadas, ter um super legado físico, que são os BRTs, que é a revitalização da zona portuária. E pode ter um legado também intangível, que é a mudança de imagem da cidade, a percepção de que a cidade é muito maior do que só um balneário com gente bonita que sabe fazer festa. E é esse o trabalho que a gente vem fazendo. Existe um consenso da população que não houve um legado do PAN. Como garantir que haja esse legado das Olimpíadas? Já começou. Olha a zona portuária, olha o BRT da Transoeste, olha a Transcarioca, olha a Transolímpica. Quer dizer, é um conjunto importante de transformações que já está acontecendo na cidade. E qual a importância da Guarda Municipal nesse contexto dos grandes eventos? E quais são os planos para instituições que têm um efetivo aí muito defasado? Não, a Guarda a gente contratou, melhoramos muito efetivo, vamos com 2.500 guardas, vamos continuar contratando guardas, a gente reforçou a Guarda Municipal, estatizamos os guardas municipais, que era uma demanda antiga, vamos avançar para o plano de cargos e salários da Guarda Municipal para a gente poder ter uma Guarda de fato respeitada, querida pela população. A Guarda é um orgulho para a cidade do Rio de Janeiro. Também já foi anunciado um concurso para 2.000 vagas de guarda, a realização de concursos periódicos para a instituição também está na meta desse governo? Será como a gente fez nesse primeiro governo. E nesse caso, esse concurso que for anunciado estaria impedido enquanto não ocorre a regularização da lei de concursos. Tem já uma solução prevista? Não, não vai ser impedido por causa de lei de concurso, a gente vai fazer o concurso dessa forma, a Prefeitura está contestando a lei judicialmente. A gente está aplicando a regra de concursos anteriores. Nesse caso, esse seria realizado ainda nesse mandato. Nesse mandato. Em relação ao turismo, a cidade é uma cidade que tem um potencial turístico, e quais são os planos do senhor para poder aproveitar integralmente, plenamente, esse potencial? Vamos lá. Primeiro, uma cidade, para ela ser atraente para o turismo, ela tem que ser boa para o cidadão. E a gente fez um esforço enorme ao longo desses últimos anos para melhorar a qualidade de vida na cidade. Tem um processo de pacificação comandado pelo governo do estado, pelo governador Sérgio Cabral, que já mostra uma outra imagem do Rio de Janeiro dentro do Brasil e fora do Brasil. Então, nós ampliamos, nós aumentamos novamente a taxa de ocupação da rede hoteleira muito em razão dessa transformação. Depois, você tem o problema de acomodação. Nós estamos dobrando a capacidade de acomodação da cidade, de 20 mil quartos para 40 mil quartos, graças à legislação aprovada pela Prefeitura também. Depois, você tem a coisa dos produtos turísticos, que são fundamentais em definição de roteiros mais qualificados, de produtos qualificados. A gente estabeleceu um calendário de eventos que é incomparável, não tem lugar no mundo que tem o que o Rio tem, Copa das Confederações ano que vem, jornada Mundial da Juventude, Rock in Rio, fora Réveillon, Carnaval, as coisas que a gente já tem. Vamos ter Copa do Mundo, vamos ter Olimpíada, vamos ter 450 anos na cidade, ou seja, um conjunto de eventos, de acontecimentos na cidade, que só fortalece o papel de cidade como destino turístico importante. É a hora da gente dar uma virada na timidez que o Rio sempre teve no turismo. Basta olhar para a taxa de ocupação, que aumentou de 65% para quase 80%, para a gente ver como a gente investiu no turismo. E já existe um planejamento para manter esses novos hotéis e leitos ocupados após esses grandes eventos? É esse o projeto, quer dizer, a oportunidade, a gente nunca vai ter uma Olimpíada de novo, vamos ter uma Copa do Mundo de novo e esses eventos desse tamanho. Mas esse evento significa a oportunidade de a gente mostrar uma cidade diferente e que os turistas queiram voltar para cá. Então, aí é que a gente cria algo sustentável. Quais são os planos do senhor para a área de transporte, candidato? Olha, a gente vai continuar investindo em transporte de alta capacidade via BRTs, que é o que nos permite avançar enormemente, é o que nos permite atender, custa 10 vezes menos que o metrô e atende muito bem. Basta ver o que está acontecendo na Transoeste, quem mora em Campo Grande, Santa Cruz, Guaratiba e Sepetiba dá esse depoimento. O tempo de viagem foi reduzido a menos da metade do tempo, quase um terço do tempo. Nós já estamos fazendo a Transcarioca, que liga a barra, a tele do governador, a Transolímpica, que liga ali na altura do Rio Centro, até Deodoro, passando por Magalhães Baixos, mais um túnel em direção à Zona Oeste, e em breve a gente começa a Transbrasil. Então, isso muda, nós vamos sair de 18% de transporte, de pessoas sendo carregadas e transporte de alta capacidade no Rio, para mais de 60% da população. Então, é uma transformação fantástica que já está sendo percebida por quem mora na Zona Oeste. O que a gente pode perceber também é que os transportes públicos do Rio de Janeiro são mal fiscalizados. quais são os projetos do senhor para esse MTR? E o senhor acredita que a falha na fiscalização está ligada diretamente à questão de pessoal? Não. Eu acho, eu acredito muito, nesse caso de fiscalização de transporte, eu acredito muito em tecnologia. Porque seria impossível você ter, com 9 mil ônibus, você ter isso tudo de fiscal na rua. Então, é inviável, com a frota 10, BRT, com a complexidade disso. Então, o que nós estamos desenvolvendo é um modelo de tecnologia. todos os ônibus na licitação foram obrigados a colocar GPS, câmera. Então, a gente está desenvolvendo um modelo que a tecnologia vai nos informar e multar automaticamente a frota que estiver abaixo daquela que é a obrigação de ter lá. Certo. E esse ano, o candidato, foi regulamentada a lei de acesso à informação. Você acredita que ela é um instrumento importante para dar transparência à administração pública e evitar aí casos de corrupção, de dinheiro? Eu acho que tudo que tem a ver com transparência, tudo que tem a ver com democratização de informação, tudo que tem a ver com prestação de contas, facilita aqueles que são contra a corrupção. Então, a Prefeitura do Rio tem sistemas de controle muito eficientes, mas eu acho que a lei, e nós fomos a primeira cidade do Brasil a regulamentar a lei, a criar os instrumentos para essa fiscalização com o portal da transparência da Prefeitura do Rio, a gente permanentemente entende que esse é um instrumento importante de controle e de fiscalização da nossa administração. E a sintonia com os governos federal e estadual, ela vai continuar a qualquer preço ou o Rio pode seguir sozinho também? Não, não tem ninguém que pode seguir sozinho. Essa parceria é fundamental para que você possa ter resultado nas coisas. A Prefeitura do Rio, ela não pode ser usada como uma trincheira de uma luta política que nada tem que ver com os interesses da cidade. Então, o tempo todo que a gente prioriza são os interesses da cidade. Não é que a gente concorda com tudo que o governador concorda, nem ele concorda com tudo que eu acho. Eu não concordo com tudo que a Dilma acha, nem a Dilma concorda com tudo que eu acho. Mas a gente busca ter o interesse da cidade na frente. Depois a gente vai olhar para o que é o interesse para as vaidades pessoais, para os desejos políticos desse ou daquele quadro político. O que interessa é a cidade. Eu fui eleito prefeito do Rio de Janeiro, não fui eleito prefeito do partido A, B ou C para defender uma política nacional do partido A, B ou C ou a negociação do partido A, B ou C. Eu fui eleito prefeito do Rio de Janeiro para cuidar da cidade e melhorar a vida das pessoas. E integração é fundamental e parceria é fundamental. Certo. E, candidato, aumentar a arrecadação e promover o melhor gasto do dinheiro público serão prioridade do seu governo? Como foram no primeiro. A gente pegou a prefeitura em 2009 com um orçamento de 10 bilhões e 600 milhões. Esse ano o orçamento é de 22 bilhões de reais. A gente, em menos de quatro anos, dobrou o orçamento da prefeitura. A prefeitura do Rio é hoje o ente da federação que mais investe proporcionalmente as suas despesas. Uma média de 18% a 20% de despesas. Segundo colocado é o estado do Ceará com 13%, 14%. A prefeitura do Rio é o ente da federação que mais investe, só investe em valores absolutos, só perde para o governo federal e para o estado de São Paulo. E nesse ano ainda estava na frente do estado de São Paulo, no primeiro quadrimestre. Então, a prefeitura do Rio vive uma situação de organização, de gestão bem feita. Renegociamos a dívida do município, que permite a gente pagar bem menos do que pagava de dívida. A arrecadação aumentou sem que eu tivesse aumentado nenhum imposto. Isso é gestão zelosa, criteriosa e buscando permitir a prefeitura prestar seu serviço. A gente pode ver isso. Nessa eleição, ao contrário de 2008, a gente não discute mais o que a prefeitura não faz. O que os candidatos debatem é tudo aquilo que a prefeitura do meu governo fez. E há planos para ampliar o quadro de fiscais? Há planos. Há uma necessidade disso. A gente precisa melhorar a situação dos fiscais no município. De fato, há uma defasagem salarial, tem esse compromisso com eles e vamos fazer novo concurso. Uma questão que a gente não pode deixar de abordar, que está na agenda de qualquer gestor, é a do meio ambiente. Quais são os projetos do senhor para a área ambiental? A cidade do Rio tem dois grandes problemas na questão ambiental. Primeiro, o saneamento. principalmente na Zona Oeste, que é metade do território da cidade, só tem 5% do seu esgoto tratado. Então, ao longo desses quatro anos, nós fizemos a concessão do saneamento na Zona Oeste. Até 2016, nós vamos ter 40% do esgoto tratado. Em 15 anos, universalizar o acesso ao esgoto tratado. Isso é uma vitória fantástica para uma região que foi abandonada durante tantos anos do saneamento. A outra questão é a questão dos resíduos sólidos, lixo. Também a gente resolveu um problema antigo do Rio e era o grande poluidor da Baía de Guanabara com aquela maluquice daquele lixão de gramacho. A gente fechou o lixão de gramacho, tratamos com respeito o drama daquelas pessoas que trabalhavam ali, os catadores, e fizemos um centro de tratamento de resíduos e seropédica de altíssima qualidade, moderna, eficiente, e atendendo todos os pré-requisitos ambientais. Então, esses dois temas, agora a gente vai conseguir avançar na questão do resíduo sólido na coleta seletiva. Hoje a gente coleta 3, 4% do lixo de forma seletiva, vamos fazer isso chegar a 25%. Então, há um conjunto de ações importantes. Esses dois temas prioritais, óbvio, a Prefeitura do Rio tem o maior programa de reflorestamento, de implantação de áreas verdes, de macrodrenagem da Baixada de Jacarepaguá, de todos aqueles rios, de reflorestamento de mata ciliar desses rios, ou seja, é um conjunto de investimentos importantes. Mas eu diria que resíduos sólidos e esgoto são os dois mais graves. Um levantamento do Jornal Globo aponta que o senhor cumpriu integralmente apenas 67% das promessas de campanha de 2008. O senhor alega que foram 87%. Agora, nessa próxima gestão, que garantia o senhor pode dar à população de que vai cumprir integralmente as promessas, já que o senhor já tem um conhecimento da situação atual da máquina pública? Vale a pena ver a análise do jornal, que é correta. A gente discorda em alguns números, se é cumprida parcialmente ou totalmente. Mas o próprio levantamento do Globo está quase 90% das propostas, 85% das propostas cumpridas, 70% totalmente e 15% parcialmente. Então, eu acho que é um belo resultado. Enfim, as coisas que não foram cumpridas são coisas completamente marginais, pouco importantes, tirando uma outra coisa. Então, é óbvio que os compromissos que a gente assume agora na campanha, eles vêm embasados com custo, custeio, investimento, o que significa? Então, a probabilidade da gente conseguir atender a tudo aquilo que a gente está se comprometendo é muito grande. As coisas não são fáceis de ser implementadas. Eu diria que a gente fez muito mais do que eu prometi. Porque o Globo ali avaliou as promessas. Mas não prometi trans-oeste, não prometi trans-olímpica, não prometi trans-brasil, a revitalização da zona portuária não está entre aquelas promessas. Ou seja, é um conjunto de coisas que a gente fez que não estava entre as promessas e que são revoluções. Candidato, para encerrar, o senhor está com uma grande vantagem nas pesquisas até o momento. Queria saber se o senhor já se considera eleito e se pretende aproveitar alguma proposta dos seus concorrentes caso essa eleição se confirme. Não, óbvio que eu não me considero eleito. A eleição é dia 7 de outubro. Eu respeito muito a eleitora, a decisão do eleitor. E respeito muito também aquelas pessoas que estão concorrendo à Prefeitura do Rio de Janeiro. É óbvio, que quando o debate é feito de forma racional, quando as pessoas não vão para o ataque pessoal e querem discutir a cidade, eu confesso que eu olho com muita atenção tudo aquilo que é proposto, tudo aquilo que é discutido, debatido. Eu acho que o debate é bom. Uma entrevista dessa é boa, ajuda a esclarecer. Eu não acho que a gente faz tudo certo, eu não tenho problema de voltar atrás, de acolher sugestões ali. Então, eu estou observando o processo eleitoral, mas dia 7 de outubro é que a população decide quem será o próximo prefeito do Rio. Tem algum projeto dos oponentes que já chamem a atenção do senhor? Não, aí é botar a sardinha na... botar a azeitona na empada dos outros, não dá não. Mas tem... tem coisa interessante. Quer dizer, é bom que todo mundo só ficasse debatendo proposta. Eu não quero que não critique o governo. Tem que criticar, faz parte da vida, mas que a crítica fosse política e verdadeira. O problema é quando se perde numa crítica vazia e mentirosa.